Senhoras e senhores, muito bom dia. Atendendo o disposto do artigo 165, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, vamos dar início à audiência pública referente à apresentação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2018, e do PPA, Plano Plurianual para o Quadriênio 2018 a 2021. Passo a palavra ao gerente da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, o senhor Lúcio Fiorelli. Bom dia a todos, aos telespectadores, a vocês que estão aqui no plenário, o senhor vereador Tito Coló, o senhor vereador Carlos Borgo. Gostaria de estar iniciando hoje a audiência pública de discussão do Plano Plurianual do Quadriênio 2018 a 2021, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2018. Hoje estou aqui representando a senhora secretária Silvia Lina Sorge, e a qual mostramos o Plano Plurianual de 2018 a 2021. Então, no primeiro quadro, nós verificamos que nos quatro anos seguintes, 2018, 2019, 2020 e 2021, nós teremos umas receitas de 376.174.000.000 em 2018, 372.394.000.000 em 2019, e 383.627.000.000 em 2020, e 395.203.000.000 em 2021. Perfazendo aí um total do Plano Plurianual, que são os quatro anos, de 1.527.398.000.000. Quero lembrá-los que o Plano Plurianual é a ação do governo de 2018 até 2021, onde se começa o outro mandato. No segundo quadro, nós observamos as despesas por órgão. Então, nós verificamos lá que terá um repasse nesses quatro anos para a Câmara Municipal de 41.437.000.000. O anterior, Orlando, por gentileza. 41.347.000.000.000, para o IPMJ, que é o Instituto de Previdência Municipal, 49.093.000.000. Para a Agência Reguladora Saenja, 7.049.000.000.000. E o restante para a Prefeitura Municipal, 1.429.000.000.000. Para o período dos quatro anos, de 2018 a 2021. Aí verificamos neste outro quadro, que os senhores estão vendo aí na tela, que esses valores estão distribuídos por programa. Então, para a cidade empreendedora, nós teremos 8 milhões e 400, para a cidade escola, 404 milhões, para a cidade jardim, 195 milhões, para a cidade legal, 6 milhões, para a cidade para todos, 600 milhões, para a gestão municipal, 198 milhões, para a previdência, 49 milhões, como eu já citei. O processo legislativo, como também já citei, 41 milhões, reserva de contingência, 18 milhões, e a cidade digital, 4 milhões, perfazendo aí o total dos 4 anos, de 1 bilhão, 527 milhões, 398 mil reais. No próximo quadro, nós verificamos as despesas por unidade executora, também nesse período de 4 anos. Então, a Câmara, 41 milhões e 347, a Agência Reguladora, 7 milhões, o IPMJ, 49 milhões, a Secretaria de Esportes, 15 milhões, a Secretaria de Cultura e Turismo, 9 milhões, A Secretaria de Agricultura, 4 milhões, a Secretaria de Agricultura, 4 milhões, a Secretaria de Desenvolvimento, 3 milhões, a Secretaria de Projetos, 39 milhões, a Secretaria de Mobilidade Urbana, 89 milhões, A Secretaria de Assistência Social, 43 milhões, a Secretaria de Assistência Social, 43 milhões, a Secretaria de Governo, 52 milhões, a Secretaria de Habitação, 3 milhões, a Secretaria do Meio Ambiente, 80 milhões, A Secretaria de Saúde, 522 milhões, a Secretaria de Saúde, 4 milhões, a Secretaria de Negócios Jurídicos, 4 milhões, a Secretaria de Economia e Finanças, 16 milhões, e o Gabinete do Prefeito, 15 milhões. Todos esses valores, no período de 4 anos. Também estão considerados, no PPA, as obras do cemitério do Parque das Flores, as galerias pluviais de 23 bairros, a construção da creche do Jardim Paraty, a construção da creche residencial Pedro Julián, no Distrito de Potunduva, a construção da UBS Pedro Julián, também no Distrito de Potunduva, a construção da UBS Vila Real, a construção da UBS Bela Vista, o recapeamento do Pozo Alegre, parte 1, o recapeamento do Pozo Alegre, parte 2, o recapeamento do Jardim Olímpia, parte 1, o recapeamento do Jardim Olímpia, parte 2, o recapeamento do Jardim Olímpia, parte 3, e o recapeamento do Jardim Padre Augusto Sane, parte 1 e parte 2. Dentro do PPA, que é em Globos 4 anos, aí nós teremos a LDO e a LOA. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA é a Lei Orçamentária Anual. Essas leis, elas complementam, são partes do PPA, a qual nós vamos adequando a realidade das ações e dos movimentos que acontecem, movimentos financeiros, inflação, ações sociais, etc., adequando o PPA a cada ano. Então, agora para o ano de 2018, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que como eu já disse, é uma fatia do nosso PPA, tem um valor estimado para o ano de 2018 de R$ 376.174.000,00, que são os aspectos que regulam a LDO desse ano de 2018. Nós temos as metas e prioridades da administração pública municipal, temos os riscos fiscais, principalmente por esse cenário político nacional que nós estamos enfrentando, devido à diminuição das arrecadações, então nós corremos esse risco fiscal, a reserva de contingência, o equilíbrio das contas públicas, a programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho, e a despesa com o pessoal, despesa com folha de pagamentos. Também estão, dentro da LDO, a execução de novos projetos e projetos que já estão em andamento, o estudo do impacto orçamentário e financeiro, o controle de custos, a transparência de recursos, a pessoa física e a pessoa jurídica de direito privado, que é o terceiro setor, as alterações na legislação tributária e de renúncia de receitas, a transposição de transferências ou remanejamento de dotações, e as emendas impositivas. Também, no quadro seguinte, nós demonstramos aí as principais fontes do município. Então lá nós temos as receitas correntes, que são compostas pela receita tributária, pela receita de contribuição, pela receita patrimonial, pela receita de serviços, pelas transferências correntes e outras receitas correntes, e as deduções de receita. Então nós teremos, nós arrecadamos no ano de 2016, R$ 336.639.000. E tivemos transferência de capital, que são convênios com as esferas do governo, do Estado e Federal, mais R$ 10.000.000, perfazendo um total arrecadado em 2016, de R$ 347.171.000. Temos um estimado para 2017, também de todas essas receitas, e também de transferência de capital, no valor de R$ 406.940.000.000. E aí temos um reestimado para 2017, que é em cima do valor que nós já arrecadamos nesses primeiros três meses do ano de 2017. E o senhor, eles podem observar que nós reestimamos esse ano de 2017 em R$ 371.527.000.000. Teremos então, se continuar a arrecadação da forma que ocorreram aí nesses três primeiros meses, uma frustração de R$ 35.413.000.000 no ano. Isso mediante a arrecadação desses três primeiros meses. E aí então nós reprojetamos também o 2018, em cima desse valor reestimado, e aí então o estimado para 2018, R$ 376.174.000.000. Como eu já disse anteriormente. A LDO também para 2018 estimou, para a Câmara Municipal, R$ 8.909.000.000. Para a Agência Reguladora, R$ 1.519.000.000. Para o IPMJ, R$ 11.734.000.000. Para a Secretaria de Turismo, perdão, antes a Secretaria de Esportes, R$ 3.693.000.000. Para a Secretaria de Cultura e Turismo, R$ 2.22.000.000.000. Para a Secretaria de Agricultura, R$ 1.126.000.000.000. Para a Secretaria de Desenvolvimento, R$ 900.000.000.000. Para a Secretaria de Projetos, R$ 13.984.000.000. Para a Secretaria de Mobilidade Urbana, R$ 24.278.000.000. Para a Secretaria de Assistência Social, R$ 10.364.000.000. Para a Secretaria de Governo, R$ 12.4.000.000.000. Para a Secretaria de Habitação, R$ 839.000.000.000. Para a Secretaria de Meio Ambiente, R$ 19.261.000.000.000. Para a Secretaria de Saúde, R$ 127.518.000.000. Para a Secretaria de Educação, R$ 104.540.000.000. Para a Secretaria de Negócios Jurídicos, R$ 1.016.000.000.000. Para a Secretaria de Economia e Finanças, R$ 28.000.000.000.000. E para o Gabinete do Prefeito, R$ 3.700.000.000.000. Isso para o ano de 2018, na LDO. Aí também nós fizemos a despesa por órgão, também em 2018. Então para a Câmara Municipal, como eu já citei acima, R$ 8.909.000.000.000. Para o IPMJ, R$ 11.734.000.000.000. Se a reguladora, R$ 1.519.000.000.000.000. E para a Prefeitura total, R$ 554.012.000.000.000. Então essa seria a arrecadação das despesas para 2018. Então está aí apresentado os valores do PPA e da LDO. E qualquer dúvida, estou à disposição aos senhores. Quero registrar aqui a presença dos senhores vereadores Tito Coló, vereador Toninho Maçã, vereador Fábio de Souza e o vereador Adenilson. Abro a palavra para as manifestações dos senhores vereadores e do público presente. Só um minuto, por favor. Os senhores vereadores gostariam de fazer alguma pergunta. Com a palavra o vereador Tito Coló. Bom dia, nobre presidente. Bom dia, representante aí da parte financeira, que está representando a dona Sônia, é isso? Meu grande amigo, né? Com tudo que foi relatado, com tudo que você apresentou, com tudo que a gente está vendo, a própria situação caótica que passa o Estado, o Brasil e a nossa cidade, eu gostaria de perguntar para você. Primeiro, a renúncia da receita. Qual que é a sua porcentagem em matéria do que se entrou e do que se não entrou em porcentagem, Lúcio? Segundo, o IPTU. Qual hoje é a margem de renúncia de pagamento do IPTU hoje? Também em porcentagem. Qual, com todo esse déficit que nós estamos vendo que vai acontecer, o declínio do recebimento, qual que é a perspectiva dessas obras alencadas aí, de serem realmente concluídas, feitas ou iniciadas? Porque eu não vejo muita perspectiva e muito futuro com essa arrecadação. Para nós, vereadores, que sonhamos com as emendas, que acreditamos nas emendas, ou seja, na área da saúde, na área do lazer, na área do esporte, na área da educação, do qual o vereador tem prioridade, e ela é impositiva. As chances das emendas, no seu modo de ver, delas poderem ser atendidas, o pedido dos nobres vereadores. E, para finalizar, eu gostaria que você, como representante financeiro, nesse momento, pudesse passar para nós, os vereadores, a imprensa que aqui está, ou o pessoal que está nos vendo agora, ao vivo, pela TV Câmara, qual é a grande realidade daquilo que nós podemos esperar, do que virá, e, principalmente, daquilo que nós podemos pedir em matéria de emendas. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Lúcio. Bom, vereador. Bom, primeiramente, eu vou começar a falar sobre a perspectiva, sobre a visão da secretaria. Nós estamos aguardando agora o próximo mês de maio, que é o mês onde o IPTU é pago em taxa única, para ver qual vai ser a posição dessa arrecadação. A nossa perspectiva é positiva. Primeiro, porque todo ano é histórico a população deixar para se pagar essa cota única no mês de maio. E, segundo, também, pela medida do governo federal de estar liberando o FGTS, e a gente tem acompanhado pela mídia, pela mídia nacional, que a população tem usado esses recursos para pagar contas, que, inclusive, a inadimplência, nesse último mês agora, diminuiu devido a essa injeção desse capital que estava guardado no FGTS. Então, a nossa perspectiva é essa, que, a partir do mês de maio, haja de forma gradativa uma melhora. E também na visão econômica nacional. A gente tem observado também que o governo federal, estadual, tem tomado as suas medidas para econômicas e sociais, para combater esse cenário recessivo que a gente tem observado. também, o cenário internacional também tem mostrado também uma perspectiva de melhora. Então, a gente aguarda essa melhora. Quanto à primeira pergunta que o senhor fez, quanto à questão da renúncia da receita em percentual, esses valores eu não tenho eles aqui agora. Mas também esses valores, eles irão depender do valor que nós começarmos a arrecadar. Porque até agora, nós, eu mostrei aquele valor de 35 milhões, pode ou não ocorrer. A nossa estimativa como um sentido de medida de segurança e de responsabilidade fiscal, a gente sempre prevê o cenário pior. Embora a gente acredite que esse cenário vai melhorar. Mas por uma questão de responsabilidade, a gente conta com os números sempre a menor. Evitando que a gente coloque aí uma expectativa positiva e de repente tenha uma frustração maior do que a gente já tenha. Quanto à renúncia de IPTU, a gente também está aguardando esse mês fatídico do mês de maio. Para a gente observar a questão dessa arrecadação, como eu já disse ao senhor. As obras, todas elas estão elencadas no PPA e na LDO. E o cenário é que elas ocorram. Inclusive, se o senhor observar, no ano de 2018, nós temos uma arrecadação maior do que o ano de 2019. Por quê? Porque nós estamos recorrendo ao BNDES, ao PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária. onde a gente busca recursos a longo prazo e juros módicos para o município. E aí, então, dentro dessas ações do PEMAT, a gente prevê também a melhoria da máquina administrativa. E essa melhoria também entra as construções, entram o saneamento básico que a cidade precisa, as galerias, que está estipulado aqui no plano também, que é uma ordem, medida judicial que foi solicitada pelo Ministério Público. Entra aqui também as cirurgias eletivas, entra também a emenda da APAI. E tudo, como eu já disse, o senhor vai depender, única e exclusivamente, dessa questão da arrecadação. Então, eu não posso afirmar para o senhor, com certeza, essas ações. Mas a intenção do governo é realizá-las, por isso que elas estão sendo normatizadas nessa lei, porque a LDO, a LOA e o PPA são leis instituídas pelo governo federal, pela Constituição, e elas estão aqui e têm que ser feitas e compostas. Caso não, o governo tem que responder por que não ocorreu e o que ocorreu. Então, a gente está nessa perspectiva. É importante você colocar a imposição das emendas, principalmente, a respeito das eletivas. Você testemunha que estamos atravessando uma fase de discussão, até mesmo jurídica, onde a medida é impositiva e o próprio jurídico da Prefeitura, do Executivo, conseguiu uma liminar que dava, entre asso, a grande causa à Prefeitura, que não precisaria fazer as eletivas do ano passado. Então, a gente fica até em dúvida o que é impositivo e o que deixa de ser impositivo. Agora, das cirurgias eletivas, dos R$ 400 mil que virão, que pode também vir ou não vir, depende muito da situação financeira. Esse dinheiro do APAI, que era uma emenda de R$ 300 mil, depois parcelaram em oito parcelas de R$ 20 mil. E, principalmente, agora, o TAC, esse tratado de ajuste de conduta que foi feito no fórum. E a preocupação nossa de vereadores que andam para a rua todo dia, aonde esses bairros que estão tendo enchente, se há uma perspectiva dessa construção realmente sair, ou se, novamente, nós vamos cair no problema que caímos no ano passado, que já era para ter mexido em diversos lugares. de acordo com o que foi apresentado, você acha que isso irá, principalmente, às galerias e às eletivas? Você acha que isso vai acontecer, Lúcio? Bom, primeiramente, falando das cirurgias eletivas, o ano passado foi um ano atípico, era um ano de eleição, e o governo municipal, como todos os outros governos, ficam um pouco, entre aspas, amarrados por causa da legislação, por questão também de lei de responsabilidade, etc. Então, o ano passado foi apenas uma questão de segurança, uma questão de prevenção, por isso que não ocorreu a emenda o ano passado. Mas esse ano, ela é contemplada no PPA, é contemplada na LDO deste ano, e elas irão ocorrer. São dois, quatro, cinco vereadores, mais o nobre vereador Borgo, que é o presidente da comissão, feliz dessa afirmação sua, porque nós aqui estamos cobrados diariamente sobre cirurgias, as pessoas carentes, e eu fico feliz de ouvir isso de você. E vou ficar muito mais feliz sobre agora também que o TAC será, esse tratado será feito pelo prefeito, será cumprido, quanto as galerias. É, é como eu disse ao senhor, a intenção do governo é realizá-las, só vai depender se a arrecadação for frustrada demasiadamente. Mas a intenção ou a obrigação? Não, a obrigação. A obrigação. É isso que eu queria saber. Então, há uma obrigação dele fazer o trabalho? Sim, com certeza. Porque mesmo porque é uma lei, e toda lei obriga, uma lei, ela determina que seja feito. Quero registrar aqui também a presença do vereador Argentil Cato. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A palavra é o vereador Toninho Maçom. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor Lúcio, eu cheguei um pouco atrasado, talvez eu não tenha muita clareza para fazer a minha pergunta. Mas, falando sim em IPTU, a esperança é que no quarto mês, então, a gente tenha a probabilidade de ter praticamente uma grande parte do IPTU. O senhor tem ideia? Esse quarto mês atingiria quanto? Mais ou menos em porcento? 50% do IPTU ou mais? uma expectativa de vocês? Olha, em percentual nós não temos como afirmar. Mas, por exemplo, é histórico que o mês de maio, todo mês de maio, a arrecadação municipal é elevada por causa do pagamento da cota única. E, como eu disse, respondeu o vereador Tito, que nós estamos bastante esperançosos por causa dessa injeção do capital do FGTS, para a população e o povo brasileiro é muito honesto e sempre procura pagar as suas contas em dia. Então, a esperança nossa é essa, que haja esse pagamento único e que, como também é de praxe, que haja um incremento do que nós já recebemos nos anos anteriores. uma outra pergunta. Em relação a 2016, IPTU também. IPTU que ficaram e, por uma maneira, dificuldade do país, financeiro, as famílias também tiveram, consequentemente, suas dificuldades. IPTU, qualquer outra taxa referente ao cidadão para o município, passando esse quarto mês, deixando todos encaminhados, o senhor acha que há uma possibilidade das taxas, da saripa atrasada, o município dar aquele desconto, como todos os anos acontecem? Tem alguma coisa planejada já para esse ano também? Não, por enquanto, nós não temos nada planejado. O ano passado foi feito, porque era um ano passado, não, retrasado, porque o ano passado era no eleitoral, nós não poderíamos fazer isso. Mas, a nossa expectativa mesmo, a gente só vai poder ter uma resposta para isso a partir do mês de maio, onde a gente vai rever o nosso planejamento, rever as nossas despesas e receitas, e aí, então, a gente vai estudar uma forma de elevação de arrecadação se isso for frustrado. Então, é cedo ainda para a gente afirmar qualquer possibilidade. Isso é muito importante. Às vezes, tem um dinheiro parado, assim como tem o FGTS, agora que está entrando, e, de repente, um dinheiro também está parado e que pode, com um pouco menos, não é um porcentagem menos, mas pode estar ajudando tanto o munícipe também como a prefeitura. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Obrigado. Alguém mais, os senhores vereadores, gostaria de fazer alguma pergunta? Passo a palavra, então, ao público presente. Doutor Falcão. Bom dia, presidente da Comissão de Finanças, bom dia, demais vereadores, bom dia, Lúcio Fiorelli, e os demais funcionários. Lúcio, você sabe que, além de eu ser assessor parlamentar, eu também sou advogado. E tem uma questão que aflige muito a minha classe dos advogados, que é com relação ao pagamento dos precatórios, principalmente os precatórios trabalhistas, que têm natureza alimentar. Neste, todo esse levantamento que você acabou de nos apresentar, nós sabemos que os precatórios, eles são inseridos no orçamento de um ano para pagamento no ano seguinte, até o mês de julho de um ano para pagamento no ano seguinte. Eu gostaria de saber que você pudesse me dar uma explicação, não só para mim, como para todos os meus colegas advogados, aonde que está inserido aí a projeção que você elaborou para pagamento desses precatórios nesta relação de quatro anos vindouros. Porque você não tem como ter isso em mãos, porque toda a projeção vai vir de um ano para o ano seguinte, todo o pagamento. Então, em que termos você faz essa projeção para a inclusão dos pagamentos precatórios, principalmente os precatórios trabalhistas? Obrigado. e aí não, mas não, não, não. E aí Bom, doutor Dair, bom, o município de Jaú, ele não tem essa obrigatoriedade de pagar os precatórios e fazer a programação de um ano de julho ao outro. Nós participamos de um regime especial e o município tem até o ano de 2020 para pagar o seu estoque de precatórios. Nós destinamos mensalmente para esses pagamentos 1,4% da receita corrente líquida e nós destinamos ao tribunal, às entidades que solicitam esse pagamento e eles é que determinam a ordem e a cronologia de pagamento desses precatórios. Todos? Todos, sem exceção. O assessor do vereador Moretti, Veidson. Bom dia a todos, o presidente do Bordo, com a Lúcia, dos meus vereadores. Estou aqui representando o vereador Maurílio Moretti, por compromisso dos atores agendados, está presente. Eu gostaria de fazer algumas observações e algumas perguntas também. A primeira, em questão do previsto para o orçamento esse ano para a agência reguladora. Nós temos aí previsto 1 milhão e 519 mil reais. Aí fazendo um cálculo a grosso-morte, sem considerar os reajustes anos à frente, 35 anos, então dá um custo de 53.165.000 reais. A concessão foi feita por, eu acho que 23 milhões. Aí vem a primeira pergunta. A administração julga ainda positiva a concessão do Saenja? Outra observação, é referente, foi comentado, da emenda da cirurgia eletiva, da PAI, e comentou-se da emenda do transporte universitário, que é uma preocupação recorrente da nossa cidade. Muitos alunos vêm parando de estudar devido a não esse apoio. E principalmente foi divulgado no ano passado, acho que o dinheiro que foi retornado da Câmara para a Prefeitura, um compromisso de pagamento de torno de 100 mil reais. Foi feito esse pagamento no total desses 100 mil reais? tem o valor que foi repassado para os alunos no ano passado? E também, no final do ano, a contabilidade foi salvo pelo dinheiro da repatriação. E esse ano, nós vamos contando com o dinheiro do FGTS. A última observação, e também uma questão. Está prevista uma cidade empreendedora, 8 milhões com as 154 mil. A cidade empreendedora, a grosso modo, não dizer, seria para fomento, a indústria e o comércio para que a gente consiga gerar empregos. É um outro mal que a gente está sofrendo em nossa cidade. Muitos pais não têm o que comer, não têm o trabalho e não têm dinheiro para pagar o IPTU. Que é por isso que tem essa enorme frustração contábil. E de cidade digital, 4 milhões. De repente, como é a primeira apresentação, fazer um esforço da administração para que melhore o que está sendo previsto para a cidade empreendedora, para que a gente consiga gerar emprego para a nossa população. Essas são as questões que eu gostaria de estar passando. E o vereador Maurício Moretti também. Obrigado. 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 Bom, Edson, vou começar pela última e aí vou chegando à primeira. Bom, com relação à cidade digital. Que tem aí previsto, para os quatro anos, em torno de 6 milhões. Bom, a cidade digital, ela é para a manutenção das secretarias, principalmente a Secretaria de Negócios Jurídicos e suas dependências. Esse valor é de 4 milhões que foram destinados a essa cidade digital. Ela vai fazer a manutenção dos processos e etc. que são direcionados ao município para pagamento dessas ações. Então, ela objetiva, em benefício do município, mais transparência, ética e respeito no princípio da constitucionalidade, eficiência na gestão e a impessoalidade, entre outras. Então, esse é o objetivo da ação cidade digital. Então, todas as leis, todas as ações que o governo municipal faz, tem que estar diante da imprensa e de todos que assim quiserem. Então, quer dizer, é o portal transparência. O segundo que você me perguntou, a cidade empreendedora. A cidade empreendedora, o objetivo dela também é desenvolvimento para o cidadão e ações de fomento integradas à sustentabilidade. Também foi determinado 8 milhões. Então, também, como eu já disse a vocês, tudo nós estamos atrelados mediante a arrecadação. Não só do município, mas como das outras esferas de governo. Nós prevemos ele aqui no PPA. Depois, existe a LOA e a LDO, que são as correções que são feitas no decorrer dos anos, 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, a perspectiva é que ocorra, de fato, essas implementações, porém, também vai depender do cenário nacional, não apenas do cenário municipal. Bom, quanto à questão do que vocês comentaram, que o ano passado nós dependemos da repatriação e desse ano do FGTS. Não é que nós dependemos do FGTS. Eu citei o FGTS como uma forma de medida do governo federal para tentar fomentar a economia. Nós não estamos dependendo do dinheiro do FGTS. Foi apenas uma colocação da minha pessoa sobre esta possibilidade. Nós estamos adequando as despesas do município para cumprir todas as metas que nós fizemos. Uma delas, por exemplo, é a questão da redução de horário, é a questão de verificação quais são as despesas mais necessárias e urgentes. estamos objetivando as metas com mais rigor, procurando ter mais eficiência e mais eficácia dentro da administração. Então, precisamos, temos uma projeção, como todo administrador tem-se um planejamento, e esse planejamento, como eu disse também já, nós sempre fazemos um cenário negativo como uma questão de segurança. De segurança para a questão da lei de responsabilidade. Ou seja, a gente conta com um cenário negativo, mas esperamos um cenário positivo. Quanto à questão da emenda da APAE, da cirurgia eletiva e do transporte universitário que você citou, estão todas, como eu já disse ao vereador Tito, professor também, que a gente depende dessa arrecadação e das arrecadações dos outros níveis. Estão todas elencadas no plano, nas ações de governo, nas metas de governo, no PPA, na LDO e na LOA. Porém, por isso que o governo criou também a LOA e a LDO, porque ele sabe que o planejamento tem que se adequar. Ou para mais, ou para menos. No momento presente, o que eu posso afirmar é que nós estamos com frustração. E depende da efetiva arrecadação e de uma melhora que nós aguardamos, porque todos os setores estão procurando essa melhora, não só com o aumento da arrecadação, mas também melhorando o gasto público, tendo gasto público com mais eficiência, com mais equidade. priorizando, os senhores podem observar, que estão priorizados aqui no PPA e nas outras leis, a saúde e a educação, que são as situações mais urgentes, que é a questão social. Quanto à questão do Saenja, da agência reguladora e dos valores arrecadados, eu gostaria de não opinar, que isso foge da minha alçada, foge da alçada da Secretaria de Economia e Finanças, isso é da alçada do gabinete do prefeito, do senhor prefeito. É isso. Espero ter respondido. O senhor Roberto quer fazer uma pergunta? Bom dia, presidente. Bom dia, Lúcio. Bom dia, presidente da Secretaria de Finanças. Uma pergunta simples. Nós sabemos que o município é embasado em PTU. PTU que faz a base para que todas as obras sejam realizadas. Como está hoje a título de as pessoas que estão em atraso com o PTU? O que está sendo feito? Que atitude a prefeitura está tomando para que essas pessoas possam voltar a pagar? Está sendo algum plano, alguma forma de cobrança judiciária? Como está sendo feito? E qual o levantamento e a perspectiva de resultado? Bom, Roberto. O município tem outros impostos que são importantes também, como a cota-parte de ICMS, a cota-parte do Fundo de Participação de Município, o IPVA, a cota-parte de IPVA e o IPTU, entre elas. Bom, a legislação determina que todos os valores devidos, um ano após o seu vencimento, sejam cobrados judicialmente esses impostos, sob pena da administração incorrer em improbidade administrativa. Então, todos esses impostos que estão atrasados, estão sendo negociados, estão sendo acompanhados pelos procuradores do município, e estão feitos parcelamentos e realizando as ações cabíveis. Os municípios vêm até o município quando são chamados, negociam e fazem o parcelamento adequado à renda deles, e procurando resolver essa pendência. Ok? Com a palavra, o vereador Fábio de Souza. Bom dia. Bom dia, Fábio. Eu queria saber o seguinte, se tem possibilidade de terceirizar a cobrança de impostos atrasados do município, porque, geralmente, o IPTU, por exemplo, a cobrança é muito, acho que demora muito, as pessoas ficam muitos anos, às vezes, não conseguindo pagar esses impostos, se terceirizando esse serviço, poderia até negociar com as pessoas, não deixarem a coisa aprofundar há muito tempo, há muitos anos. Porque, quanto mais o IPTU se atrasa ano a ano, mais a pessoa se endivida. Eu acho que a gente teria que avaliar, nesse sentido, de ter uma terceirização eficácia, para que não deixasse que o munícipe se endividasse de uma maneira agressiva. Porque ele fica lá tantos meses pagando isso, como se fosse um livro para pagar. Isso, para o município, não é bom? E para quem está devendo esse IPTU, também não é bom? Eu acho que é um estudo que a gente tem que fazer em relação a isso. É muito lento a cobrança, nesse sentido. E isso atrasa até o município, prejudica até a pessoa que tem as suas dívidas com o IPTU. Obrigado. Bom, vereador, terceirizar esse serviço nós não podemos. É ilegal. Por isso que nós fizemos o concurso, acho que desde 2013 ou 2014, que os procuradores estão trabalhando. E uma das funções dos procuradores é essa busca da arrecadação do IPTU atrasado. Isso de fazer anos que estão atrasados, a questão da lei de responsabilidade fiscal vem atuando sobre isso, e o município não tem deixado mais isso passar de um ano para o outro. Então, tem ocorrido a cobrança. O município, como a legislação federal, tem cinco anos para receber esses tributos atrasados. Infelizmente, incide sobre esses valores em juros, em correções monetárias, etc. E de modo que, quanto mais atrasado fica, o munícipe fica, de fato, cada vez mais endividado. Mas isso tem sido cobrado, não tem se perdido nenhum prazo. Há vários processos já em andamento. E os munícipes vêm pagando conforme eles negociam, se é que eu posso utilizar essa expressão, eles negociam com os seus advogados e com os nossos procuradores a melhor forma de se pagar esses impostos. Então, passado o ano, por exemplo, todos os devedores de 2015 vão ser todos agora executados em 2017, se não fizeram o pagamento dos seus impostos. Inclusive, também em 2015, nós fizemos, durante os meses de julho e agosto, uma renegociação, um pagamento com juros menores, e muitos vieram e quitaram esses valores. Então, essa questão aí do IPTU está sendo bem administrado pelos procuradores e pelo município. Inclusive, também, os proprietários de grandes áreas hoje do município, no setor imobiliário, por exemplo, esse ano tem dez anos a revisão do plano diretor também. Certo. Então, a gente tem que avaliar tudo com muita tranquilidade, com muita calma, em relação também a tudo, em termos legais, em termos responsáveis, que dez anos já se passaram. Então, acho que aí o plano diretor também tem que ser revisado com tranquilidade, com equilíbrio. Sim, sim, sim. Mas a questão da parte administrativa e da parte jurídica do município, nós estamos fazendo a lição de casa, estamos fazendo tudo como determina a lei e com os prazos e exigências todas cumpridas. Ok? Quero registrar aqui também a presença do vereador Vanucci. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Antes de encerrarmos, eu gostaria de solicitar da assessoria da Secretaria de Economia e Finanças, nas próximas audiências, por favor, faça uma fotocópia um pouquinho maior com a letra aqui, para que a gente possa conseguir enxergar, que eu estou vendo aqui, além de mim, alguns vereadores estão tendo dificuldade de enxergar. Certo. A letra é muito pequena. Está. E dizer também, pelo que a gente tem ouvido, as colocações aqui feitas pelo gerente da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, o Lúcio Fiorelli, a dificuldade é grande. Eu diria que a solução, o dinheiro não é o problema, o dinheiro é a solução para os problemas. E do jeito que nós estamos enfrentando o nosso país, essa crise econômica, vai ser muito difícil a gente conseguir o objetivo em relação à administração do nosso município. Mas, enfim, vamos torcer para que a coisa melhore e que os recursos aumentem em relação à vinda desses recursos para a nossa cidade. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Muito obrigado a todos e um bom dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri